Fala galera, aqui é o Natsu, e no vídeo de hoje família estamos de volta para mais uma construção, e dessa vez guys eu vou estar fazendo uma construção um pouco diferenciada, tá? Eu andei dando uma estudada em alguns estilos diferentes, e bom, eu achei que estava na hora de eu começar a praticar já o estilo de deserto, e eu decidi escolher o tema do deserto, porque cara, eu quero estar fazendo uma vila no deserto muito em breve, tá? Na real vai ser uma série, onde eu vou estar construindo uma vila no deserto do zero, junto com vocês, ensinando passo a passo de cada construção que eu fizer, beleza? Eu vou colocar um projeto em prática muito em breve, e eu vou estar precisando muito da ajuda de vocês, velho. Porque assim, eu quero dar uma melhorada na qualidade dos vídeos do canal, então pra isso eu preciso de uma placa de vídeo melhor, certo? Então basicamente eu vou estar comprando uma placa de vídeo hoje, porém ela só vai chegar mais ou menos lá pra final de outubro. E guys, como eu não tenho como pagar à vista, então eu vou ter que parcelar. Então assim, se você puder, cara, e quiser me ajudar, vai ter um link aí no comentário fixado, onde você vai poder estar fazendo uma pequena doação via Pix, e qualquer valor, qualquer valor que você enviar já vai estar me ajudando, beleza? Não fique com aquelas neuras de que, ah, eu não tenho muito e não posso te ajudar, tenho somente um pouco, e esse pouco você não aceitaria. Guys, qualquer valor eu vou estar aceitando, velho, qualquer valor, não tem isso. Até porque isso daqui é pra gente poder estar batendo a meta aí, e conseguir o valor suficiente pra gente poder estar pagando essa placa de vídeo, beleza? Bom, mas por enquanto é isso, então bora dar continuidade aqui. Se você gostou dessa casa que você acabou de ver, maninha, maninha, deixa seu like, se inscreve no canal, beleza? Pra poder estar apoiando o meu trabalho. E não esquece também de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, tá bom? Sem mais enrolações, então, bora começar esse vídeo. Lembrando que dessa vez eu só vou estar deixando o layout da casa disponível pra vocês, tá bom? Eu não vou estar colocando a lista de materiais dessa vez, tá? Porque lançar vídeo todo santo dia, de construção ainda por cima, e ter que deixar a lista dos materiais, fazendo aquele sisteminha que eu faço, bonitinho, em páginas aparecendo, dá muito trabalho, guys, muito trabalho. E acaba que eu tô me atrasando bastante nas coisas aqui de casa, entendeu? Por isso que eu vou estar deixando somente o layout aí com vocês, tá? A lista de materiais, infelizmente, vocês vão ter que ir atrás, beleza? Mas, basicamente, durante o vídeo eu vou tentar estar me lembrando aí de avisar a vocês qual é o material que eu vou utilizar. Bom, de resto é isso, então. Já chega de enrolação, bora começar esse vídeo, porque eu gostei bastante dessa casinha nesse estilo de deserto e eu quero muito estar fazendo mais casas nesse estilo. Bom, família, vamos lá, então. Bora começar a fazer essa casa. Basicamente, vai ser um pouquinho complexo de estar explicando pra vocês, mas eu espero que vocês consigam entender, beleza? Então, ó, se você reparar, eu marquei aqui com o material de sandstone, onde vai ser o limite dela, entendeu? Então, aqui, vamos supor que será um quadrado, certo? Na real, seria um retângulo aqui nessa área. Então, beleza, fechei o retângulo aqui. Esse é o primeiro quadrado, tá vendo, ó? Passa um bloco dessa entrada da frente aqui, tá vendo? Essa parte aqui que a gente acabou de fazer, a gente vai levantar 10 blocos de altura. Vou levantar 3 blocos aqui só pra você ter uma noção, pra gente poder diferenciar. Essa área da frente aqui, a gente vai estar levantando... Você pode estar colocando isso aqui também, tá bom? Pra ficar mais fácil de quebrar depois. E a gente vai estar levantando aqui 5 blocos de altura, beleza? Essa área aqui eu vou deixar só com 2 blocos agora. Só pra marcar e você ver, mais ou menos, qual vai ser a diferença de altura aí entre cada uma delas, beleza? Essa daqui eu vou deixar só com 1 bloco. Deixa eu só levantar essa área aqui. E já essa daqui a gente vai levantar somente 1 bloco. Esse restante aqui não tem segredo, é só você encher tudo aqui ao redor e já era. Nessa outra área aqui, ó, que a gente acabou de marcar, a gente vai estar levantando 4 blocos de altura, fechou? Então, beleza, vamos lá. Vou começar a levantar esses daqui primeiro, 10 blocos de altura. Lembrando que depois a parte de dentro a gente vai quebrar pra elas se encontrarem, beleza? Mas eu preciso levantar a torre inteira pra eu poder pelo menos ter uma noção da onde eu vou ter que quebrar. Beleza, galera? Já levantei aqui o que era pra ter levantado, certo? Ó, 10 blocos de altura nesse daqui, 5 blocos de altura nesse, 4 blocos de altura nesse. Agora a gente vai estar fazendo o seguinte. Nessas duas torres aqui, na real aquela torre ali e essa parte aqui, a gente vai estar fazendo isso daqui, ó. Vamos colocar a escada invertida aqui, outra aqui, outra aqui. Pula um bloco, coloca escada, pula um bloco, coloca escada, fechou? Desse jeito aqui. Depois a gente vai estar fazendo o seguinte. Coloca trapdoor nessa área aqui, ó, desse jeito. Vamos colocar um bloco inteiro agora em cima das escadas que a gente colocou, beleza? Vamos colocar a escada invertida aqui no meio que ficou, tá bom? Tudo material de sandstone, beleza, família? Sandstone, smooth sandstone, na verdade. Ó, galera, beleza, eu mudei pra português aqui, ó. É arenito liso, tá? Material de arenito liso. A gente vai estar usando esse material aqui. Agora, na onde a gente colocou os blocos inteiros, a gente vai estar colocando um slab em cima, tá vendo? Desse jeito aqui. Faz isso ao redor. E aí você vai colocar trapdoor nesse meio, nesse slab aqui, na verdade, nessa escada invertida. Quer dizer, meu pai do céu, eu errei tudo, véi. E agora a gente vai repetir esse mesmo processo desse lado também, ó. Escada invertida, pula um bloco e assim por diante, guys. Aqui não muda nada, tá bom? Ó, guys, já finalizei aqui, ó. Olha só como ficou. Já tá bem daorinha, né, mano? Bem daorinha. Já tô curtindo já, já tô curtindo. Vamos lá, então. Agora a gente vai estar fazendo o seguinte. Vamos pegar slab. Agora que eu já peguei o material que eu vou estar utilizando, eu vou estar fazendo um telhado nessa área aqui, ó. Então eu vou colocar um slab aqui, vou puxar um à frente. Puxo um bloco à frente, um slab à frente no caso, uma laje à frente dessa parede aqui. E vou estar fazendo esse telhadinho somente com slab, fechou? Mesma coisa aqui desse lado, galera. Mesma coisa. Ó, vai ficar desse jeitinho aí. Aí o que ficou aqui, tu consegue preencher novamente com um bloco de arenito. E aí é só você conectar essa área aqui que a gente fez, esse telhado, na verdade, nessa parede aqui, ó, entendeu? Mesma coisa aqui desse lado, só que aqui vai até lá na frente. Aqui a gente vai simular como se fosse a continuação do telhado lá, entendeu? Então a gente pega nesse segundo bloco aqui do meio, tá vendo, ó? Mira nessa parte de baixo, coloca o slab e aí você dá continuidade no telhado, fechou? Chegou aqui em cima, ele vai se encontrar, não tem erro, vai ficar desse jeitinho aqui, igual eu fiz. Agora é só você preencher o restante tudo com o material de pinheiro, tá? Tudo certo então, já finalizamos essa parte do telhado. Agora a gente vai estar fazendo o seguinte, guys. Vamos vir aqui na entrada, tá? Vamos quebrar três blocos de altura por três de largura. Beleza, vamos colocar aqui escada invertida, escada invertida, vamos vir na parte de dentro e vamos estar colocando trapdoor, fechou? Desse jeito aqui, ó, coloquei a trapdoor. Posso mirar nesse bloco aqui de cima também e colocar mais trapdoor. E já nessa parte daqui a gente vai trocar esse piso por tábua de spruce, beleza? Você vai ver que aqui fora não vai estar aparecendo porque tem a trapdoor aqui escondendo. E agora a gente vai estar colocando uma porta aqui. Vamos quebrar essas duas áreas e vamos estar colocando aí a nossa porta de pinheiro, beleza? Entrei aqui dentro, vou quebrar aqui três de altura. Mesma coisa que eu fiz ali do outro lado, certo? Só que aqui eu só vou colocar as escadas invertidas desse jeito e trapdoor aqui. Vou decorar agora? Com certeza não. Primeiro a gente vai terminar lá fora, mas primeiro eu vou fazer a divisória aqui já pra vocês verem como que é, beleza? Vou dar continuidade aqui, vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Quebro três blocos de altura por três de largura. Coloco a escada invertida desse jeito e trapdoor nessas duas áreas aqui, fechou? Agora a gente precisa identificar na onde que tá o piso que a gente fez aqui, ó. Então eu conto um, dois, três, quatro no quinto bloco, eu quebro e troco o piso, tá vendo? É assim que a gente encontra o piso que tá escondido aí mais facilmente. Ó, tudo certo, guys? Olha só como ficou. Na parte de fora a gente vai mirar nesse bloco aqui, ó, da esquerda, certo? Essa aqui é a arinha, tá? Ó, estamos aqui na arinha, vamos mirar nessa areazinha aqui e vamos quebrar aqui três blocos de altura. Vamos colocar uma escada invertida aqui e vamos colocar uma portinha aqui também. Quebra dois blocos de altura aqui ao redor, do lado na verdade, desculpa. E uma escada invertida você coloca aqui na parte de baixo, beleza? Ali a gente vai tá fazendo uma janela futuramente, mas por agora eu não vou fazer, só vou deixar marcado. Aqui a gente vai tá fazendo a mesma coisa, guys. Vamos vir aqui pra esse lado, vamos tá colocando a escada invertida aqui desse jeito. Se bem que aqui não muda nada porque tá escondido, então você pode deixar assim. Aqui a gente pode tá pulando dois blocos pra cá, quebra um aqui, pula mais um, coloca mais uma janela e deixa desse jeito. Aí a gente coloca aqui a escada invertida e escada invertida, desse jeitinho aqui, beleza? Agora a gente vai tá fazendo o seguinte, vamos aqui na parte da frente que vai ser mais fácil de explicar pra vocês. Aqui nessa área a gente vai tá colocando um bloco inteiro e escada normal. Bloco inteiro aqui, escada normal, bloco inteiro, escada normal. Todo canto da casa você vai tá fazendo isso, beleza? Ó, finalizei aqui. Aqui você não coloca nada, tá? Você pode deixar desse jeito aqui ou então se você quiser você pode colocar desse lado aqui também, ó. Fica legalzinho. Aí agora a gente vai tá fazendo o seguinte, família, aqui vai vir duas janelas, certo? Então vai ter uma janelinha aqui, desse jeito. E já nessa área aqui, ó, a gente vai contar quatro blocos pra cá. No quinto a gente vai colocar um bloco inteiro e colocar a escada. Vamos contar mais quatro blocos. No quinto, coloca o bloco inteiro e coloca a escada, beleza? Desse jeitinho aqui. Na real a gente pode fazer um pouquinho diferente. Vamos contar três blocos apenas aqui, ó, e deixar desse jeito aqui. Três blocos aqui e quatro blocos ali, fechou? Tudo certo então, já tamo aí basicamente com bastante coisa pronta. Aqui vai vir uma janelinha e aqui também vai vir duas janelinhas duplas. Uma janelinha dupla, na verdade. Aqui na frente vai vir mais uma janela aqui desse lado, beleza? E aqui, guys, a gente vai fazer o quê, mano? Quebra dois blocos assim desse jeito, pula um bloco aqui e quebra mais dois. Aqui vai ser uma janela, aqui outra janela, fechou? Beleza, agora a gente pode dar continuidade aí na nossa casa. Ah, faltou aqui em cima, guys. Aqui a gente pode tá colocando uma janelinha também igual a gente colocou ali, ó. Feito isso então, agora tá na hora da gente começar a adicionar alguns detalhes a mais. Vamos começar pela janela e por essa parte aqui no caso, né? Basicamente pra gente começar a tá fazendo esses detalhes, eu vou colocar uma pedra luminosa aqui, outra aqui e outra aqui no canto. Vou colocar alguma folha que eu tenha aí, que eu goste, beleza? Na parte de cima eu vou tá colocando trapdoor, beleza? Coloquei as trapdoors, as janelas vão ser preenchidas com cerca. Aqui em cima a gente vai tá colocando fogueira, beleza? E vai tá apagando a fogueira depois disso, fechou? Aqui já tá tranquilo, já foi. Agora vamos fazer desse lado. Desse lado é um pouquinho diferente, tá? Só vai mudar porque aqui vai ter a fogueira e aqui na parte de baixo você vai colocar um portão também, como se estivesse segurando essa área de cima aqui, beleza? O resto é tudo igual, você pode colocar só uma pedra luminosa aqui, já vai tá de bom tamanho. E as trapdoors ali pra completar. Desse lado aqui você não coloca porque aqui vai vir uma chaminé, então aqui onde tem janela você pode colocar e fazer a mesma coisa que eu fiz ali dos outros lados, beleza? Ó família, fiz esse lado aqui agora ó, aqui também, ficou desse jeitinho, beleza? Agora a gente vai tá fazendo as janelas nessa parte de cima. Guys, é a mesma coisa só que sem as folhas e sem a glowstone, ou seja, sem a pedra luminosa. A gente vai colocar a cerca, vamos colocar a fogueira na parte de cima, apaga a fogueira, coloca o portão aqui e acabou. Bem mais simples de tá fazendo, né família? Bem mais simples. Olha só guys, deixa eu dar uma volta aqui pra vocês verem como ficou, tá vendo ó? Detalhezinhos aí que fazem completamente a diferença, fechou? Então vamos lá guys, pra tá dando continuidade nessa área aqui a gente vai tá fazendo o seguinte. Vamos pegar as trapdoors, vamos puxar mais um bloco à frente aqui nessa área. Vamos colocar aqui um muro de arenito, nessa parte de baixo um muro de arenito também e aqui no meio a gente coloca a cerca. Mesma coisa desse lado aqui, beleza? E aqui ó, a gente vai fazer a mesma coisa, desse jeitinho aqui. Depois a gente vai pegar o portão e vai colocar só nessa parte de cima, tá vendo ó? Segura o shift pra você poder tá colocando os portões mirando nas trapdoors, beleza? Assim você não ativa elas. Aí você pode contar dois blocos pra cá, quebra e coloca uma cerca. Conta dois blocos pra cá, quebra e coloca uma cerca. Vai ficar desse jeitinho aqui guys, desse jeito. Olha só que top mano, ficou bem daorinha. Já nessa área aqui da frente a gente vai tá colocando aqui os muros de arenito. Coloca dois blocos aqui de cerca, de altura. Coloca o slab em cima e puxa um bloco com trapdoor. Desse jeitinho aqui família. Faz a mesma coisa que a gente fez aqui na frente, desse lado também, beleza? Coloca só trapdoor aqui e faz o mesmo esqueminha lá com as paredes e os muros de arenito, beleza? Família, antes de dar continuidade aqui, deixa eu mostrar pra vocês algo que pode tá acontecendo. Se você deixar desse jeito assim ó, eu acho que vai ficar um pouco estranho. Pelo menos na minha visão tá um pouco estranho isso daqui. Então a gente vai tá fazendo o seguinte guys. Vamos tá contando aqui né, cinco blocos pra direita. Vou colocar um muro de arenito. Conto quatro blocos pra direita agora. Coloco mais um muro. E automaticamente aqui vai ter quatro, quatro e cinco ali. Agora sim eu posso tá fazendo o restante dessa área aqui, beleza? Vai ficar bem mais uniforme também na hora que a gente colocar os portões aqui na parte de cima. Ó família, desse jeito. Dessa vez eu não vou tá colocando cerca aqui no meio, beleza? Vou deixar assim mesmo. E agora faltou dar um pouco mais de realismo nessa construção. Porque ela tá muito lisa né cara? E eu acho que vai ficar bem melhor se a gente te dar uma texturizada nessa casa hein. Então vamos pegar aqui outro material de arenito, certo? Vou tá pegando o arenito puro mesmo. E vou tá pegando também a escada de arenito. Pode ser também a escada de arenito liso tá? Não tem problema. E agora guys, você vai tá fazendo o seguinte. Aleatoriamente coloca alguns arenitos espalhados por aí, tá ligado? Mais ou menos isso daqui que eu fiz ó. Faz isso aí ao redor de tudo quanto é bloco inteiro, beleza? Tá, beleza. Já tá bom já. Eu acho que já deu. Mais do que suficiente. Então agora a gente vai tá fazendo o seguinte guys. Pega a escada de arenito ou a escada de arenito liso. E a gente vai tá colocando aleatoriamente em poucos lugares. Não coloque em muitos lugares ela invertida desse jeito ou normal, tá? Você que sabe. Toma cuidado porque isso daqui é só pra gente dar uma... Uma profundidade um pouco maior, mano. E dependendo do lugar que você colocar ela, ela pode ficar azuada. Então... Ou então tipo com muito excesso de informação. Sei lá, alguma coisa assim. Não é isso que a gente quer agora, tá? A gente só quer dar uma suavizada nessa textura aqui pra ficar algo um pouco mais harmônico, mais medieval talvez. Ó, aqui não ficou legal, tá vendo? É isso que eu tô falando pra vocês tomar cuidado. Então mira em outro lugar, coloque e arruma o erro que você fez antes, beleza? Só que você só vai fazer isso nessa área aqui que a gente tá trabalhando, beleza? Ou seja, nessa torre maior aqui. Eu não vou tá fazendo isso nas outras torres. Aqui na frente eu posso tá colocando também, ó, nessa areazinha aqui. E eu acho que vai ficar legal. Assim já tá bom. Você vê que é algo suave e sem muito exagero, entendeu? Ó, aqui também fica legal. E eu acho que já deu já. Acho que já deu. Beleza, já tá bom então. Então agora a gente vai tá fazendo a nossa tão esperada chaminé. Pra fazer a chaminé, basicamente, a gente pode tá colocando alguns blocos aqui aleatoriamente. Colocando alguns subindo pra lá também, tá ligado? Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Aqui eu vou colocar o bloco normal. Calma aí, escada normal no caso. E aqui embaixo eu acho que eu vou tá colocando desse jeito assim, mano. Chegou aqui na parte de cima, nesse segundo bloco aqui, ó. Eu posso tá quebrando e dando continuidade nela, tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó. Aí a gente pode subir ela um pouquinho. Essa daqui eu vou tá fazendo relativamente reta, tá? Vou colocar aqui um muro e vou colocar também um bloco inteiro em cima do muro. Depois é só fazer a chaminé normalmente aí, como eu já mostrei em vários outros vídeos. Não tem muito segredo nessa área. Beleza, tá feita a nossa chaminézinha. Caraca, mano. Gostei do resultado, véi. Gostei. O melhor do que tava antes. Mas ainda não acabou, fica tranquilo. Porque ainda tem a parte da decoração interna. E tem também uma decoraçãozinha externa aqui que a gente vai tá fazendo exatamente agora. Você vai tá fazendo o seguinte. Pega a fogueira, coloca desse jeito aqui na frente. Certo? Apaga a fogueira. Deixa eu mudar isso aqui de lugar. Apaga a fogueira. Vem na parte de trás aqui da fogueira e pula e coloca a trapdoor, beleza? Colocou a trapdoor, mira nessa lateral aqui e coloca a placa. Aqui a mesma coisa. Coloca uma plaquinha. Repete esse mesmo processo que a gente fez ali desse lado aqui. Ó, vai ficar assim a nossa entradinha, beleza? Agora aqui na parte de trás, vamos tá fazendo a mesma coisa. Só não aqui, tá? Nessa área aqui, ó. Eu deixei exatamente quatro blocos. Justamente pra gente poder tá colocando esse assento aqui, pra gente poder tá admirando aí a vista ou sei lá, velho. Beleza, guys? Tudo pronto aqui na parte de fora. Então, agora a gente tá apto pra poder tá fazendo a decoração interna. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, a gente vai tá primeiramente fazendo a decoração dessa área aqui e dessa areazinha aqui. São áreas bem simples, então vai ser relativamente fácil a gente tá fazendo elas. Então, pra começar, eu vou tá substituindo aqui essa parte do piso, que eu ainda não troquei, beleza? Beleza? Coloquei aqui, então, o piso. Agora eu vou tá contando um bloco pra cá, ó. Um, dois. Nesse da frente, eu quebro, porque aqui vai ser a quina da nossa parede. Então, aqui a gente vai tá fazendo outra passagemzinha pra ter acesso a todos os pisos da casa. Esse piso de baixo, se você quiser, você também já pode trocar pelo mesmo material, beleza? Agora sim, na parte de cima, vamos tá colocando aqui uma trapdoor, no caso, né? Pra poder tá escondendo essa área. E agora a gente vai tá fazendo a decoração dela, ó. Eu vou tá colocando algumas folhas aqui, beleza? Cara, eu gosto bastante de folhas, vocês sabem. Quem já me acompanha há mais tempo sabe disso. Coloca uma laje aí, coloca os sapões, mano, ao redor, beleza? Aqui não tem muito segredo pra você tá fazendo, guys. Não tem mesmo, família. Não curti ali, não ficou legal. Vou tá colocando o nosso sapão desse lado aqui, então. Vamos ver como é que fica. Beleza? Ficou bem melhor. Gostei, tá bacaninha. Vou tá fazendo a mesma coisa aqui nessa área de baixo. Ó, aqui eu coloquei só a folha e já coloquei a trapdoor, tá vendo? Ó, nem coloquei o slab. Seria a laje, né? E beleza, já tá decoradinha essa área de cima. Agora sim, a gente vai partir pra decoração interna da nossa casa aqui no deserto. Vamos começar pelo quartinho, porque eu gostei mais dele. Nessa área do meio, a gente vai tá preenchendo aqui com o bloco inteiro. Só nessa área do quarto. Depois disso, você pode tá pegando o slab e colocando ele aqui, ó. Desse jeitinho aqui que eu tô colocando, beleza? Então vai dar essa pequena profundidade aí no nosso teto. Agora a gente vai tá fazendo o seguinte. Vamos pegar a escada aqui. Vamos colocar a escada invertida desse jeito. Pega uma cama da tua preferência, tá bom? Pode tá colocando aqui desse jeitinho. E coloca uma trapdoor aqui de acássia na frente dela. Depois disso, vamos tá decorando o restante aqui também, jovem. Agora eu vou tá fazendo o seguinte, maninhos. Vamos tá colocando aqui um vaso de flor. Coloca o cacto aí ou alguma folha que tu queira também, beleza? E coloca a trapdoor em cima. Feito isso, vem nessa área aqui de baixo. Mira nessa parte de cima da cerca, tá vendo, ó? Ou então nesse bloco aqui na parte de cima. E coloca o sapão desse jeito. Coloca uma lanterna aqui e um baú ali desse jeito. Feito isso, vamos tá fazendo aqui uma outra decoraçãozinha. Vamos tá colocando escada invertida aqui. Escada invertida aqui. Lembrando que esse material aqui é o material de arenito. Arenito liso. E a gente pode tá colocando também um slab nessa área aqui da frente. E uma trapdoor aqui pra gente fingir de assento, beleza? A gente pode tá colocando a escada invertida desse jeito também. Ou o bloco inteiro de arenito, beleza? Ou slab também, tudo faz. Qualquer um deles. Mas na real, guys, aqui eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou tá colocando uma mesa de cartógrafo. É cartógrafo? Bancada de cartografia, desculpa. Vou tá colocando também uma moldura. Vou colocar um mapa da região aqui, certo? E eu vou dar uma giradinha nele pra ficar de frente pra mim. Desse jeitinho. Agora eu decoro ao redor aqui com algum vaso e coloca a folha que tu quer. Flor, na verdade, que tu quer. E aqui eu vou colocar pepino do mar. Porque eu gosto bastante dele. Ai, que delícia, ó. Tem malícia, jovem. Sem malícia. Isso aqui é somente pra decoração, beleza? Cuidado com essa mente poluída, meu rapaz. Agora aqui nessa área eu vou tá colocando lanterna desse jeito aqui. Agora, guys, pra tá decorando essa área, mano, vou tá colocando aqui uma flor... Um vaso de flor, na verdade, com uma folha em cima. E trapdoor na parte de cima também, beleza? Depois disso, a gente pode tá decorando essa área aqui, ó. Vou colocar a escada de arenito aqui invertida desse jeito. Coloco uma lanterna do lado, barril em cima. E vou tá colocando também um suporte de armadura aqui juntamente com a nossa armadura. Feito isso, pega uma escada que seria aquela que sobe reto. Essa daqui, escada de mão. Coloca aqui uma trapdoor nessa área de cima. E coloca a escada de mão pra poder tá dando acesso ao piso de cima. Porém, a gente ainda não vai pra lá porque faltou um detalhezinho aqui nessa área. E é justamente o carpete. Agora, eu vou tá colocando o carpete aqui em forma de T. E colocar aqui dois pedacinhos brancos de carpete também. Tapete, né? Carpete não, é tapete agora. E agora sim, tudo pronto. Eu acredito que tudo finalizado pra gente poder dar continuidade no piso de cima. Então, bora subir e continuar a decoração aqui nessa parte do piso. Vou tá dando continuidade aqui na escada, certo? Pra ela poder dar acesso a gente no piso de cima. Na nossa torre, no caso, né? Caso a gente queira tá dando uma observada aí, ó. Bem bacana. Caraca, mano, na moral, velho. Eu tô querendo fazer uma casa dessa no meu survival pra eu morar, velho. De verdade, mano. Bom, enfim. Vamos dar continuidade aqui na decoração. Aqui em cima eu vou tá fazendo a nossa área de fornalhas. Então, basicamente, vai vir uma fornalha aqui e outra aqui. Então, basicamente, aqui vai ser a nossa área de fornalha e poções também. Então, vou colocar dois defumadores aqui. Duas fornalhas aqui. Um caldeirão aqui nesse meio. Essa parte de cima eu coloco fornalha potente. Feito isso, posso tá colocando aqui a água. Coloco também o suporte de poções nesses dois lados. Vou tá preenchendo aqui o restante com o barril. Coloco uma lanterninha aqui pra poder tá dando uma clareada. E coloco o trapdoor aqui nessa lateral pra poder fazer suporte como se fosse sustentação dessa área inteira, beleza? Depois disso, eu posso tá pegando também um vaso de flor. E tá colocando aí a florzinha que eu quiser ou a decoração que eu quiser ali naquela área, beleza? Já nesse cantinho aqui, fique tranquilo que não vai ficar sem nada. E não, não vai vir uma flor aqui. Uma folha, no caso, né? Basicamente, pra decorar essa areazinha pequenininha que nós temos aqui, vamos colocar um atril. Vou colocar também um livro e pena. Viro pra cá, coloco a escada, miro na escada e coloco a placa. Sem segredo. E com isso, temos a nossa decoração finalizada. Bom, família, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal, beleza? Isso vai tá me ajudando e me motivando a continuar sempre com o meu trabalho. Se você quer me ajudar nessa meta aí, da gente poder tá trocando essa placa de vídeo muito em breve, não esquece de dar uma checada aí nos links que vai tá na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá bom? De resto é isso, fique bem. Que Deus abençoe você e sua família sempre. Tamo junto e um forte abraço.